Agora vai lá um milhinho pra... pra quê? Pra fazer pamonha. Meu papai quer comer pamonha, eu vou fazer. Hoje eu aprendo. Mesmo que eu não saiba fazer, mas hoje eu aprendo. Só porque meu papi quer comer pamonha, meu papai. Hoje eu aprendo. Veja. E o resultado da minha pamonha, que eu fiz doce. E eu também. Estou assim. E eu acho que estou fazendo salgada. O meu pai só gosta de pamonha salgada. Aí é porque não dá pra ver que tem que botar as palhas em cima quando bota no fogo. E é assim, tá verdinha as palhas, porque depois de pronto, quando a pamonha tá cozida, aí a palha fica dessa cor. A gente sabe pela palha.